Ministério Público pede 7 anos e meio de prisão para homem acusado O Ministério Público pediu hoje uma pena de prisão nunca inferior a 7 anos e meio para um ex-funcionário da Conservatória do Registo Comercial e Automóvel do Funchal acusado de desviar cerca de 2 milhões de euros deste serviço. As alegações finais do julgamento de Antônio Manuel Góes e de sua mãe, Beatriz Ribeiro, foram hoje proferidas no Tribunal de Instância Central da Comarca da Madeira, sendo os arguidos acusados dos crimes de falsificação de documentos, peculato e branqueamento de capitais. O Tribunal agendou a leitura do acórdão para 20 de março, depois de ouvir o Ministério Público pedir uma pena de prisão para Antônio Manuel Góes e a absolvição de Beatriz Ribeiro, por considerar que apesar dos indícios do crime de branqueamento de capitais, a prova contra si não é de todo consistente, havendo mesmo a possibilidade de ter sido usada e enganada pelo filho. Este antigo funcionário público, conhecido também por ser responsável pelo Clube de Futebol da Ponta do Sol e ter exercido o cargo de presidente da Câmara Municipal desta localidade na zona oeste da Ilha da Madeira, Após a detenção do titular do cargo, Antônio Lobo, em 2004, é acusado de um crime de peculato e 143 crimes de falsificação de documentos como cheques e outros elementos de contabilidade da conservatória. Segundo a acusação, o desvio das verbas ocorreu entre 2002 e fevereiro de 2010, a altura em que o abido era o ajudante principal da conservatória, sendo responsável pela contabilidade, registro de receitas, depósitos e movimento de contas e chefes. Também refere que foi responsável pelo falseamento da contabilidade, da manipulação dos livros de emolumentos, notas de receitas e encargos e operações contabilísticas. Um cheque sem provisão de 20 mil euros levantou as suspeitas, tendo a investigação considerado que o dinheiro desviado ao longo dos anos foi usado, entre outros fins, para o pagamento de ordenados e prémios a jogadores e técnicos do Ponta Solense. Nas alegações finais, o Ministério Público realçou que embora não se saiba onde está o dinheiro ou de que modo foi gasto, o certo e seguro é que desapareceu e não entrou nos cofres do Estado, vincando que ficaram provados todos os crimes de que vem acusado o arguido. Pelo contrário, os advogados de defesa de Antônio Manuel Góes e Beatriz Ribeiro pediram a absolvição dos seus constituintes, alegando que as provas contra se não são consistentes e que os relatos das testemunhas de acusação foram em muitos casos contraditórios, o que indicia que o processo de inquérito está cheio de mazelas. Transcrição e Legendas Pedro Negri